Nós estamos no viaduto que fica na BR-020, na cidade de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Nós estamos exatamente no local onde bandidos colocaram explosivos nesse pilar de sustentação do viaduto que o cinegrafista Dario Costenaro mostra pra gente agora. A quantidade de explosivos usada pelos criminosos deve ter sido intensa, porque olha a destruição que causou em um dos pilares de sustentação do viaduto. Nesse momento, os engenheiros do Departamento Nacional de Transportes, o DENIT, eles estão aqui trabalhando na obra de escoramento do viaduto, porque há a chance dessa estrutura desabar. O movimento de carros aqui no local, nesse horário, horário de pico, seria intenso, já que o viaduto liga duas BRs. Mas o trânsito foi interrompido por aqui devido ao risco de que o viaduto desabe. Então, nesse momento, eles continuam trabalhando aqui, outros técnicos vão vir pra cá. Só assim vai ser possível saber o tamanho, a proporção do estrago causado pela bomba. Eu vou pedir pro Dario me acompanhar pra gente mostrar pra vocês a proporção da explosão. Olha só, o guarde-rail, ele saiu da estrutura e envergou aqui pra frente. A quantidade de explosivo realmente grande. Tudo isso porque há uma especulação de que uma fala do novo secretário de administração penitenciária, que aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará, os presos ficam divididos nos presídios, de acordo com o grupo criminoso com o qual eles pertencem. E que isso não ia mais acontecer no estado, ia haver um procedimento rigoroso contra a entrada de celulares nos presídios e a criminalidade se revoltou e promoveu uma série de ataques. Além desse viaduto aqui, que ficou comprometido, houve ataque a delegacias, ônibus foram incendiados, prédios públicos e privados foram invadidos e também incendiados e alvos de vandalismo. Aqui as obras devem continuar, o escoramento deve ser feito e daqui pra frente, técnicos inclusive do DENIT de Brasília podem vir até aqui pra ajudar na reforma da estrutura que ficou comprometida.